A gente fala agora sobre dengue, viu? Porque nós falamos agora em a pouco sobre a previsão do tempo. Janeiro é um mês chuvoso, tem previsão de chuva para esta quarta-feira. Choveu ontem, né? Choveu nos últimos dias. Está muito calor também. Então, gente, é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E para vocês terem uma ideia, Três Lagoas foi a segunda cidade que mais registrou casos confirmados de dengue no ano passado. Então, em todo o ano de 2022, Três Lagoas registrou quase mil casos confirmados de dengue. Agora vai chegando janeiro, aumenta-se ainda mais a preocupação. O Israel Espíndola tem informações para a gente sobre a situação da dengue em Três Lagoas. Olá, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Janeiro começou e com ele mostra uma triste realidade, viu? Aqui em Três Lagoas, 47 moradores testaram positivos para dengue. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Epidemiológica, que divulgou na última terça-feira o boletim de monitoramento referente à 52ª semana. O total de casos notificados como suspeitos de dengue chega a 2.649, sendo 986 positivos e 1.583 casos com resultado negativo. Três Lagoas está entre as cidades de Mato Grosso do Sul, que mais apresenta exames positivos para a dengue. Os principais focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em residências habitadas, como vasos de plantas e utensílios que acumulam água. Vale lembrar também que os lixos descartados de forma irregular também foram encontrados aí o foco do mosquito Aedes aegypti, nos terrenos baldios, como os pneus. Vale ressaltar, viu, Ana, que temos que também tomar cuidado com os utensílios naturais, como troncos de árvores e também outras vegetações. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. E se tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias, limpar as calhas e cobrir todos os cantinhos onde pode servir de acúmulo de água. Essa guerra contra o mosquito Aedes aegypti não é só minha, é de todos nós. Volto com você, Ana.